Música Começa amanhã e vai até sexta-feira o segundo seminário do mestrado em política, cultura e ambiente, o POCAM. O objetivo do evento é refletir sobre as linhas de pesquisa adotadas e como elas estão sendo desenvolvidas após a recente inauguração do programa de pós-graduação. A programação vai acontecer no campus da Univasf, em Juazeiro, e conta com debates, mesas redondas e oficinas. Os interessados podem se inscrever até hoje no site do evento. event3.com.br barra ii seminário do POCAM 492794 O programa de pós-graduação em agronomia e produção vegetal está com inscrições abertas e os interessados têm até o dia 21 deste mês para se inscreverem. Podem concorrer às 17 vagas disponíveis, portadores de diploma ou com declaração de conclusão dos cursos de graduação em engenharia agronômica ou agrícola, zootecnia, ciências biológicas ou áreas afins. As informações sobre o programa de pós-graduação e o edital número 16-2024 você confere no site produçãovegetal.univasf.edu.br A Mostra Sementes é a primeira exposição do primeiro acervo de artes visuais do Vale do São Francisco, promovida pelo Grupo de Pesquisa Têmpera, em parceria com o Colegiado de Artes Visuais, Secretaria de Cultura da Bahia e artistas locais e de diferentes regiões do Brasil. Os interessados podem visitar a Mostra gratuitamente até o dia 20 deste mês, de terça a domingo, das 9 da manhã às 10 da noite, no Centro de Cultura João Gilberto, em Juazeiro. Esta edição do Se Liga Universo fica por aqui. Até a próxima!